Música Deputado Luiz Castro apoia o arquivamento da matéria que reduz a maioridade penal. Tony Medeiros defende derrubada de veto presidencial que impede a criação de novos municípios no país. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver, mesa diretora da Assembleia decide encaminhar o pedido de instalação da CPI da pedofilia à Procuradoria da Casa. E ainda, deputado Adjuto Afonso, em plenário, fala sobre a participação da reunião da Unali realizada na última segunda-feira em Brasília. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2014. Música Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal será tema da reunião entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os líderes partidários, hoje, quarta-feira. O senador Eduardo Braga declarou que o governo teme consequências sociais com a aprovação da matéria. Na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o tema também foi discutido. O líder da minoria na Casa, deputado Luiz Castro, defende o arquivamento da proposta e diz que o que precisa mudar é o sistema penal do nosso país. O encontro dos líderes partidários foi agendado para a deliberação da pauta prioritária. Entre os temas a serem discutidos está a redução da maioridade penal e o projeto que tipifica terrorismo como crime hediondo. O líder do governo, o senador Eduardo Braga, reconheceu na manhã desta terça-feira que o executivo está apreensivo com a possibilidade de redução da idade penal. Já o líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que o partido apoia a posição do governo contra o projeto que reduz a maioridade penal. Em princípio, a posição do nosso partido é a mesma posição do governo. Nós achamos que não é reduzindo a maioridade penal que nós vamos conseguir enfrentar e superar o problema da violência no nosso país. A violência tem muitas causas sociais, culturais, econômicas, enfim, que precisam ser efetivamente enfrentadas. E precisamos, acima de tudo, garantir aos nossos jovens a perspectiva de um amanhã, uma esperança em relação à vida, as condições para entrarem na escola, para se formarem tecnicamente, para que possam ter uma perspectiva de futuro. A redução da maioridade penal, hoje fixada em 18 anos no Brasil, é objeto de pelo menos seis propostas de emenda à Constituição. Mas o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, relator da matéria, pede o arquivamento de pelo menos cinco delas. E a aprovação da PEC que estabelece pena semelhante à dos adultos em casos de crime como terrorismo, tortura e tráfico de entorpecentes. Na Assembleia Legislativa do Estado, o tema também tem norteado as discussões parlamentares. O líder da minoria na Casa, deputado Luiz Castro, defende o arquivamento da proposta e diz que o que precisa mudar é o sistema penal do país. Nós temos no Brasil um sistema processual que protege aqueles que têm dinheiro para pagar bons advogados. Então o que nós precisamos mudar é o nosso sistema processual. Diminuir a minoridade penal, essa discussão é muito prematura, ela é enganadora, ela é mentirosa, ela não vai resolver nada. Nós precisamos mexer no nosso processo. Processo penal, ser mais rápido, mais célebre, mais rigoroso. E que em vários crimes a pessoa fique presa desde a primeira condenação. O parlamentar afirmou ainda que é preciso usar como exemplo os países que mantêm a maioridade penal aos 16 anos, para só então retomar a discussão no Brasil. Para evitar a derrubada dos vetos da presidente Dilma Rousseff, há um projeto de lei que regulamenta a criação de novos municípios. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que vai apresentar uma alternativa. A proposta flexibiliza as regras nas regiões Norte e Nordeste, mas dificulta o desmembramento no Sul e no Sudeste. O deputado Tony Medeiros também destacou ontem, terça-feira, esse assunto em plenário. A mensagem de veto presidencial foi publicada no Diário Oficial da União em novembro do ano passado. A presidente Dilma Rousseff alegou que a criação de novos municípios resultaria em um aumento de despesas que, na visão do governo, não seria acompanhado por um crescimento de receitas equivalentes. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Tony Medeiros havia encampado a ideia e chegou a percorrer diversas comunidades com potencial para a emancipação. Na opinião do parlamentar, com a criação de novos municípios, localidades remotas do interior do Estado teriam a possibilidade de se desenvolver economicamente. Agora, após o veto presidencial e a repercussão negativa nas Assembleias Estaduais, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, afirmou que irá apresentar uma proposta alternativa que possa agregar interesses, tanto do governo federal quanto dos parlamentares. Tony Medeiros destacou que ocorreu em Brasília manifestação cobrando uma maior atuação da Câmara em prol da causa. É um clamor nacional. O próprio PT já anuncia, a nível nacional, uma proposta alternativa para disciplinar a criação de novos municípios. E a justificativa da presidente Dilma quanto ao veto seria por causa dos impactos negativos na economia. Já o IPEA, que é um instituto com aprovação da lei, pelo menos 363 novos municípios podem ser criados no Brasil. E, é claro, geraria uma redistribuição do FPM. O PMDB se manifesta totalmente a favor da derrubada do veto. Parte do PT também tem o mesmo consenso. Quando o projeto foi aprovado em outubro, pelo menos 188 distritos já estavam em condições, na ocasião, de entrar com processos de emancipação e transformação em município. A estimativa, com base em pedidos encaminhados às assembleias legislativas, é que outros 200 municípios poderão ser criados com a nova lei. Dentre as localidades com potencial de emancipação no Amazonas, estão as comunidades de Novo Remanso, em Itacoatiara, Balbina, em Presidente Figueiredo, Vila Amazônia, no município de Parentins, e Cacau-Pireira, em Iranduba. O pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os crimes de violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes no Amazonas, a CPI da pedofilia, deverá ser analisada pela Procuradoria da Casa. O pedido foi encaminhado pelo deputado Belarmino Lins, enquanto presidia a sessão de ontem, terça-feira. Após o recolhimento da assinatura de 22 parlamentares, o pedido de criação da CPI deverá ser encaminhado à Procuradoria da Casa. A discussão foi trazida à tribuna pelo líder do governo, Sinésio Campos. Primeiro, eu assinei isso a favor da CPI, mas que corra todo o rito normal, legal, porque, caso contrário, é uma CPI que nasce com problemas legais que pode se dar no desdobramento de qualquer ato junto à Justiça. O autor da CPI, Luiz Castro, argumentou que é essencial que a CPI seja realizada no Estado, em parceria com o que está sendo realizada na Câmara Federal. Nós estivemos, esses anos todos, colaborando com a CPI do Senado, depois com a CPI Federal, com o Ministério Público. Nós entendemos que esta casa não pode ficar adiando. Castro trouxe ainda denúncias de que testemunhas da CPI estão sendo coagidas no município de Coari. As vítimas, testemunhas, estão sendo ameaçadas. A segunda casa que sofreu atentado a tiros ontem à noite, desde a prisão do senhor Adail, ameaças escritas, ameaças terríveis contra as famílias, ameaças que estão intimidando e criando um clima de opressão, de terror no município de Coari. O presidente da sessão, deputado Belarmino Lins, acatou o pedido do deputado pelo Partido dos Trabalhadores, Sinésio Campos, e encaminhou o documento para análise pela Procuradoria da Casa. Acolho a propositura do eminente deputado Sinésio Campos em despachar a matéria, em remeter a matéria à douta Procuradoria-Geral da Assembleia para que, de maneira independente, mas sobretudo no princípio da legalidade, possa manifestar preliminarmente um parecer consubstanciado em orientar a presidência e a mesa diretora dos trabalhos da Assembleia no sentido da adoção dessa medida que já alcança parte dos requisitos para a sua criação, para a sua instalação. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, afirmou que é essencial o parecer da Procuradoria para a instauração da CPI. Eu acho que é uma medida sensata justamente para que esta instalação não inicie com algum vício de trâmite. A Procuradoria dessa casa não é maior do que o Colegial de Deputados, mas o Colegial de Deputados tem que ter o cuidado de ouvir uma orientação técnico-jurídica. O pedido da CPI contra os crimes de pedofilia no Amazonas foi oficializado no dia 11 de fevereiro. O MPE acatou a ação civil pública empreitada pelo promotor de justiça de Envira, que pede o bloqueio de bens do prefeito do município e de vários empresários. Segundo o órgão, eles estariam envolvidos em um suposto esquema de desvio de dinheiro público. O deputado Luiz Castro comentou o caso. A promotoria de justiça do município de Envira, distante 1.208 quilômetros da capital, ingressou com a ação de improbidade administrativa acumulada com ressarcimento ao horário, pedindo o bloqueio de bens do atual prefeito de Envira e de todos os empresários, supostamente, envolvidos no esquema de desvio de dinheiro ocorrido na gestão 2005-2008, do prefeito Ivon Rates da Silva. O deputado Luiz Castro levou o assunto ao plenário Rui Araújo. O parlamentar lembrou que, de acordo com o Ministério Público, nos autos do inquérito civil instaurado, fica evidenciado que houve um planejamento para desviar dinheiro público por meio de processos licitatórios simulados. Nas notas apresentadas pela Prefeitura, constam erros de português, além de falsos endereços registrados, o que denota a falsificação dos documentos por parte do Executivo. Na opinião do deputado Luiz Castro, o processo precisa andar com celeridade como forma de responder ao clamor da população do município por justiça. Não posso deixar de repercutir, até porque as pessoas que trabalham, que atuam no município de Envira e que não aceitam a corrupção, elas estão cobrando este posicionamento. Nós esperamos que a justiça seja rigorosa, o senhor Ivon vai ter o direito de defesa, no entanto, as notas fiscais foram mesmo fraudadas conforme comprovou o Ministério Público. É muito triste, porque nós esperamos que os recursos públicos sejam aplicados em políticas públicas e não desviados dessa forma. Na ação, o promotor de justiça ainda pediu o afastamento do prefeito, mas o pedido foi negado. A ação civil pública de improbidade administrativa pode ser acessada no site do MPE. O deputado Luiz Castro já foi prefeito de Envira por dois mandatos. Vamos ver agora a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu encoberto, anublado, com chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 26 graus. Para o município de Envira, a previsão é de céu encoberto, anublado, com chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 28. Em Iranduba, a previsão é de céu encoberto, com o aparecimento do sol, com chuva no final do dia. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 24 graus. E veja a seguir, deputado Adjuto Afonso, destaca em plenário a participação na reunião da Undale, realizada na última segunda-feira em Brasília. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br Assembleia Legislativa. Cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente e deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Fraschi, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, micro-regiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman.alean.gov.br ou pelo telefone 3183 4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão à Amazônia C. Música 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 Estamos de volta com o programa Bom Dia. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, acompanha a visita do técnico da seleção da Inglaterra no estádio Arena da Amazônia, Vivaldo Lima. O inglês veio conhecer o solo amazonense após polêmica de ter declarado que não gostaria que a seleção inglesa jogasse em Manaus, devido ao clima regional. Depois de ter conhecido outros locais da cultura do Amazonas, o técnico da seleção da Inglaterra, Roy Hodgson, chegou à Arena da Amazônia por volta das quatro da tarde, acompanhado por uma comitiva inglesa. Antes, ele concedeu uma entrevista exclusiva à imprensa britânica. Após uma hora, desceu para atender a imprensa brasileira e conhecer o gramado amazonense. O treinador foi recebido pelo governador Omar Aziz, o prefeito da cidade, Arthur Neto, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. Os chefes do Executivo Estadual e Municipal receberam das mãos do técnico camisas autografadas pela seleção inglesa. A visita do técnico da Inglaterra foi uma das mais esperadas. Isso porque Roy Hodgson declarou que não gostaria que a seleção inglesa jogasse em Manaus, mas a situação mudou após conhecer as dependências do estádio. Omar desconsiderou a polêmica e disse que os ingleses serão bem recebidos. É isso, dessa forma como vocês estão tratando, sem hostilidade, sem nada, que é mais importante. O esporte tem que prevalecer e a luta é dentro de campo, não é fora de campo. Fora de campo, muita especulação, às vezes as pessoas potencializam algumas coisas que não devem. Eu costumo minimizar isso, porque eu não acredito que discórdia ou confronto a gente ganhe alguma coisa. E o que nós temos que torcer é para que muitos ingleses possam vir para cá, conhecer a nossa cidade, voltar várias outras vezes, para que incentive o turismo. Isso vai depender muito da gente. Hodgson disse que teve um ótimo dia conhecendo as belezas amazônicas. Sobre o calor local, o inglês mudou o discurso e declarou que tudo não passou de uma informação distorcida. Na verdade, jogar no Brasil para qualquer time da Europa seria difícil. E foi exatamente esse ponto que eu quis falar. No Brasil é muito quente e quando você se afasta do litoral, fica ainda mais quente e úmido. Então, isso foi traduzido de uma forma como se eu estivesse contra Manaus, o que não é verdade. Declarou o técnico. A seleção da Inglaterra estreia na Copa no dia 14 de junho na Arena da Amazônia contra a Itália. Esse é considerado o maior clássico da primeira fase do Mundial de Futebol. O deputado Tony Medeiros mostrou-se preocupado com os prejuízos que as enchentes anuais têm causado ao Amazonas. De acordo com o parlamentar, é preciso atuar antecipadamente para evitar novos danos. Período de chuvas no Amazonas é sinal de cheia no rio e alerta das autoridades para inundações que podem causar prejuízos a inúmeras famílias do interior do estado. Só em 2013, mais de 30 municípios tiveram situação de emergência decretada. Este ano, de acordo com informações da Defesa Civil, os municípios de Guajará, Ipixuna, Envira e Boca do Acre foram afetados com a cheia e estão em situação de emergência. Já as cidades de Humaitá, Itacoatiara, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte e Altazes correm risco de inundação. A Defesa Civil já está prestando atendimento à população atingida nestas áreas. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa e parlamentares destacaram a necessidade de mais políticas públicas para atuar na prevenção do fenômeno natural. O sistema de defesa civil teve uma certa evolução, mas nós já podíamos ter um monitoramento muito melhor do que existe hoje no estado. Hoje os mecanismos são muito mais tecnológicos, modernos do que no passado. Você pode monitorar a cheia do rio de maneira bem clara e se preparar para as consequências que elas vão trazer nos anos em que o rio enche mais, que é o caso deste ano. Nós temos, portanto, tecnologias disponíveis via satélite. O sistema de prevenção de cheias, de prevenção de acidentes provocados por fenômenos da natureza, no Amazonas ainda é muito precário. A nossa missão é estar atento a essa possibilidade de calamidade. E eu, como presidente da Comissão de Assuntos Municipais, quero ser o arauto da prevenção. Quero dar este grito de alerta para evitar surpresas desagradáveis. Lábrea e o Maitá já estão em situação de alerta. A defesa civil orienta que as pessoas que moram em áreas ribeirinhas procurem o poder público municipal para que possam ser removidas para locais seguros. O deputado Adjuto Afonso destaca em plenário a participação na reunião da Unali, realizada na última segunda-feira em Brasília. Durante o encontro, uma comissão foi formada para pressionar o Congresso Nacional a votar o projeto da redução dos encargos das dívidas dos Estados. O presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Adjuto Afonso, esteve em Brasília para participar da reunião da diretoria executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Uma das principais pautas discutidas foi a formação de uma comissão para sensibilizar o Congresso Nacional a votar o projeto de lei da Câmara que trata sobre a redução dos juros incididos sobre as dívidas dos Estados adquiridos ainda na década de 1990. Os Estados conseguiram que o Executivo mandasse um projeto de lei trocando o indexador dessas dívidas. Houve uma promessa da Presidente de votar esse projeto de lei em dezembro, não foi votado. Os Estados agora procuraram a Unali, a Unali constituiu ontem uma comissão que eu vou fazer parte da comissão, para que a gente possa pressionar o Congresso Nacional a votar essa troca de indexador. Eu acho que o primeiro ponto é esse. O parlamentar disse ainda que durante a reunião foi avaliado o andamento das CPIs da telefonia nos Estados. 18 estados estão terminando as CPIs, o Amazonas é um deles. Alguns já até apresentaram o seu termo de ajuste de conduta, como foi o caso do Espírito Santo. E houve um apelo do presidente que esses trabalhos terminem o mais rápido possível para que a gente possa, com base nesse trabalho, a gente possa fazer um grande relatório e enviar ao Congresso Nacional, às agências reguladoras. O deputado Marcelo Ramos também acompanhou o encontro em Brasília. O presidente da Comissão de Assuntos Indígenas da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, visitou no último final de semana a região do Alto Rio Negro. O parlamentar fez um relato preocupante da situação enfrentada pelos índios que habitam a área. Saúde e educação em condições precárias. Foi desta forma que o deputado Sidney Leite definiu os principais problemas enfrentados pelos povos indígenas que habitam a região do Alto Rio Negro. Segundo o parlamentar, o descaso do poder público é grande. A decisão do governo federal de constituir uma secretaria especial para a saúde indígena, todos nós acreditarmos que fosse melhorar as políticas de saúde pública para os povos indígenas do Brasil. Mas o que a gente vê é o contrário. Falta de saneamento, falta de medicamento básico, falta de condições para as pessoas trabalharem e uma total desassistência. Sidney Leite também se mostrou preocupado com a fragilidade da área próxima a São Gabriel da Cachoeira. A região de fronteira acaba levando o problema do tráfico de drogas também para os indígenas. Aquela população está sendo vítima do narcotráfico. Num primeiro momento a droga passa naquela região. Nós temos um rio de pequena distância. Apesar da presença do exército, mas todos nós sabemos, ao exército não cabe o poder e a atuação de polícia. Isso compete à Polícia Federal. E nós sabemos da estrutura que se encontra a Polícia Federal. O deputado pretende realizar uma audiência com o Ministério da Justiça, que é ligado ao governo federal, para discutir a fragilidade das fronteiras no Amazonas. E o deputado Cabo Maciel denunciou os riscos de contaminação de alimentos em um polo indígena do município de Itacoatiara. Mais informações com a repórter Pérola Paula. De acordo com o deputado Cabo Maciel, alimentos e também medicamentos estão expostos à contaminação por fezes de morcegos, que invadiram o imóvel onde fica localizado o polo base indígena de Maquira, no município de Itacoatiara. Os funcionários do local estão preocupados com os riscos de adquirir doenças devido à exposição. O parlamentar disse que líderes indígenas já enviaram documentos à Secretaria Especial de Saúde Indígena, pedindo reparações no local, mas até o momento não houve retorno do órgão. Vamos para a agenda parlamentar. E hoje, às 10 horas, no auditório Beth Aziz, acontece uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia, a autoria do deputado Marcos Rota. E às 2 horas da tarde, no auditório Beth Aziz, acontece uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico da região metropolitana de Manaus, para debater sobre o fornecimento de energia elétrica e investimento da concessionária para 2014, a autoria do deputado Marcelo Ramos. E no auditório Cônigo Azevedo, às 5 horas da tarde, acontece uma reunião com a Associação de Bandas e Camparras do Amazonas. A autoria é do deputado Sinesio Campos. E o bom dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise, acesse o site Canal ALEAN no YouTube. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri